Essa amizade vira relacionamento? Vamos ver se essa amizade vira amor, pra ficar melhor. Essa amizade vira amor? Opção 1, o cristal rosa. Opção 2, o cristal verde. Pra você que escolheu o cristal da cor rosa, bom, essa amizade vira amor sim, até porque já tem algum tipo de interesse, tá? E aqui vai acontecer alguma coisa com rapidez, tá bom? Eita! Opção 2, o cristal verde. Essa amizade vira amor? A carta do poço, a carta da indecisão e a carta da novidade. Sim, vira amor sim. Basta você decidir se você quer isso, tá? Se você quiser, é só você demonstrar um pouquinho de interesse, porque se você não demonstrar, a pessoa vai te respeitar, tá bom? Mas a tendência é que vire amor sim. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é 2198-655-6776. E aí, eu vou te dizer, 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 eu vou te